Olá gente do canal, olha aqui, como prometido estou aqui trazendo para vocês essa linda imagem Aqui fica a chegada da água, né? Quem vem ali de Penaforte, vem para aqui gente, olha, pela aqui, beleza? E eu quero mostrar aqui para vocês, lá de baixo, nós vamos ali bem para perto da água Que está show de bola, né? Não sai do vídeo gente, não sai do vídeo Que nós temos aqui muitas aventuras para vocês, né? Olha aqui, aqui é o nosso Ceará, nosso Brasil, aqui é o eixo norte da transposição do São Francisco Beleza? Vamos ali para frente gente, quero mostrar para vocês ali bem de pertinho A água que você vê aqui, vocês podem ver que a água está bem branquinha, dá para você ver as pedras Show de bola! Vamos ali para frente Aqui gente, olha, como é bonito aqui, né? Mandar aqui um alô para meu tio João, né? Que mora no Pernambuco Um forte abraço tio João, que Deus abençoe Isso aqui é o grande reservatório de jato e eixo morte da transposição Trazendo hoje para vocês essas imagens E você já pode ver gente, que no aceiro do açude, do reservatório, tem os matos Já estão começando a ficar verdes, ó gente Você vê nas imagens, né? Show de bola, né gente? Olá Brasil Simples, Thiago Sampaio AD Brasil no Drone Olha aqui onde eu estou aqui No grande reservatório aqui da transposição Eixo Norte Trazendo para vocês aqui a atualização aqui Da nossa vinda aqui ao reservatório, gente E aqui vocês veem aqui O vertedouro, né? O sangrador do açude do reservatório Ali onde foi aberto, gente, olha Nós não podemos descer para cá Não temos permissão de nós descer até Ali embaixo Para nós fazer um vídeo dali de cima, gente Nós não temos permissão, né? Mas dá para nós ver daqui, ó E ali Vocês veem ali o cavalete Das comportas que vai água para Paraíba Desce ali, ó Esse sentido, beleza? Aí eu quero levar vocês até as balizas, né? Onde eu estou aqui, ó Dentro aqui do reservatório, né? Vocês veem ali as balizas E aqui, gente Está a baliza de número 4 Vocês veem nas imagens Eu quero mostrar para vocês aqui, gente A baliza de número 5, né? Onde está O nível da água Veja aqui Aqui é a baliza de número 5, né? Você vê ali a pontazinha da outra Baliza de número 6 Lá embaixo, ali, ó Beleza? Olha aqui Onde está essas águas Já está Com 16 centímetros, gente Olha, ó 16 centímetros Dentro da água Olha aqui Vou ficar sempre Atualizando aqui com vocês Beleza, gente? Beleza? E aqui vocês veem o grande reservatório, né? Por enquanto Não tem Nenhuma novidade E ali Já mostrei para vocês ali O O vertedor Já está Bem dizer pronto Para receber Essas águas que vêm ali Do São Francisco De Cabra Bó, gente Eu acredito que Não vai demorar muito, né? E eu quero levar vocês Até ali Próximo ali As comportas Que vai água para Paraíba E Rio Grande do Norte E vamos Encerrar o vídeo Beleza? Vamos ali para frente Aqui, gente Vocês podem ver, ó Aqui, gente Vocês podem ver ali, ó Estão trabalhando ali, ó Colocando ali As pedras Reforçando ali O A parede, né? Ali no conduto Eu acredito que Vamos começar aqui já A refazer ali, ó Quando for estourado Deixa eu Dar um zoom aqui, ó Beleza? E ali abaixo O canal já está limpo Vocês viram ali, ó Estão fazendo ali um Reparo Estão trabalhando ali, mas Está bem dizer pronto, gente Aqui Está quase E aqui você vê o nosso O cenário do nosso Ceará Show de bola E aqui, gente É a Fica as comportas Aqui abaixo, né? Está descendo água Aqui, ó Tchau 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 Tchau